Música Na coluna cursos de AZ desta semana, vamos conhecer a graduação em Biomedicina. O curso é um dos cinco mais concorridos do vestibular da UEL, já que oferece apenas 20 vagas por ano. Música O curso de graduação em Biomedicina foi criado na UEL no ano de 2000. O curso é integral e possui duração mínima de quatro anos e máxima de seis. Atualmente, o corpo docente é formado por 55 professores. Deste total, 53 deles possuem mestrado e doutorado na área, o que contribuiu para que o curso tivesse nota máxima no Enad em 2010. Música Durante a graduação, os estudantes têm aulas teóricas e práticas sobre os processos e mecanismos que regulam o funcionamento do organismo humano. O curso de Biomedicina é um curso que trata da área da saúde. Ele vai, durante toda a grade, durante todo o curso, ele vai estudar tudo o que se refere ao corpo humano. Então, diferente dos cursos de Biologia e de Medicina, por exemplo, que vai estudar a área básica do que é estudado na Medicina. Nájila sempre gostou da área de Biológicas e teve suas expectativas atendidas desde o início do curso. Depois de formada, pretende ser pesquisadora da área de Imunologia. A gente vê desde a Biologia Celular, no primeiro ano, passando pela Fisiologia, Anatomia, os processos patológicos. Então, é muito interessante e apaixonante. Na UEL, o curso é voltado para pesquisa e docência em diversas áreas ligadas à Biologia Humana, como a Genética e os sistemas de defesa do corpo humano. Os nossos biomédicos, a grande maioria, ele vai para a área de pesquisa. Então, ele faz mestrado, doutorado e volta para as universidades ou institutos de pesquisa, como Fiocruz, Instituto Butantan, entre outros. Legenda Adriana Zanotto